Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Não sei dirigir um carro pra dois, mas ouço o som do carburador. Com minha galera pelos vales vou, não sei dirigir um carro pra dois. Digo o que quiserem, não vão me derrubar, digam o que quiserem, não vão me rotular. Sou um popstar, sou um problema, rótulos não são capazes de me parar. Visto Gucci, Prada, Doce e Cabana, sou mesmo fodão, faço minha história. Preciso me conter para não ter drama, preciso de alguém pra segurar minha onda. Não quero drama, eu quero aquele ulala, sentir aquela onda. Não quero drama, eu quero aquele ulala, sentir aquela onda. Não quero drama, não quero drama. Não sei dirigir um carro pra dois, mas ouço o som do carburador. Com minha galera pelos vales vou, não sei dirigir um carro pra dois. Visto Gucci, Prada, Doce e Cabana, sou mesmo fodão, faço minha história. Preciso me conter para não ter drama, preciso de alguém pra segurar minha onda. Não quero drama, eu quero aquele ulala, sentir aquela onda. Não quero drama, não quero drama. Não quero drama, eu quero aquele ulala, sentir aquela onda. Não quero drama. Não quero drama, eu quero aquele ulala, sentir aquela onda. Não quero drama, não quero drama. Eu não, não, não. Não quero drama. Não, 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 não. Não quero, não quero drama. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo.